O finlandês Simo Raiha nasceu em 17 de dezembro de 1905, no vilarejo Kiskne, em uma província ao sul da Finlândia. Filho de um casal de fazendeiros luteranos, Simo aprendeu desde cedo a cuidar de seu terreno. Também foi apresentado logo cedo à caça e, ainda adolescente, algumas fontes afirmam que ganhou concursos de tiro na província em que nasceu. Era de seu costume caçar cervos, alces e até lobos. Em 1925, entrou para o serviço militar de seu país. Nessa primeira passagem, Ney chegou a ter treinamento para ser atirador de elite. Tinha apenas suas habilidades já adquiridas como caçador nos tempos em que ajudava na fazenda da família. Raiha cumpriu seu período militar e voltou para casa. Porém, as coisas mudaram em 1939. A Segunda Guerra Mundial havia começado. Mas os alemães não eram o problema da Finlândia. Nessa época, a União Soviética e a Alemanha mantinham um acordo de mútua cooperação em seus projetos expansionistas. Ou seja, ambos podiam dominar outros territórios, desde que não se atrapalhassem. Bom, o território escolhido pelos soviéticos foi a Finlândia. Tropas russas foram rumo ao país nórdico com grande força. Os finlandeses tinham desvantagem tanto em número como nos equipamentos. As armas que restaram aos locais foram duas, o inferno e o terreno. Foram exatamente esses aspectos que Raiha soube usar tão bem. Ele foi chamado e se apresentou para defender seu país. Sob o comando do tenente Arn Lutlainen, foi servir na 6ª Companhia do Regimento de Infantaria 34, responsável por defender a região do rio Kola. Para agir como franco atirador, Simo precisou vestir uma pesada camuflagem branca que se confundia com o ambiente coberto com neve. Nos campos de batalha, a Finlândia congelava temperaturas entre 20 e 40 graus negativos. A arma que era utilizada pelo fazendeiro era um fuzil russo, Mosin Nagam 2830, modificado pelas tropas finlandesas. Simo, porém, era um atirador diferente. O homem preferia usar miras de ferro ao invés das telescópicas, aquelas com lentes. A razão para isso é que as miras telescópicas embaçavam no frio e refletiam a luz do sol, o que podia denunciar a posição do atirador. Além disso, usar a mira telescópica exigia que o atirador levantasse um pouco a cabeça, o que o expunha consideravelmente. Mesmo com um equipamento considerado mais antiquado, o finlandês fez bastante diferença. As táticas usadas pelos nativos envolviam camuflagem, ataques repentinos pelos flancos e formações irregulares, o que conseguia frear as ofensivas soviéticas. Rapidamente, Rai Rá passou a se destacar. Seus números eram incríveis, a ponto de abater cinco soviéticos por dia em média. De tempos em tempos, os franco-atiradores precisavam relatar quantas baixas haviam feito. Ao se reportar a seu superior, Simo afirmava ter números surpreendentes e absurdos. Rapidamente, a própria imprensa finlandesa passou a divulgar os feitos do atirador. Os jornais mantinham discurso de que seus disparos eram mágicos. Foi dentro da própria Finlândia que Simo recebeu pela primeira vez sua alcunha, Valcoinen Kolema, a Morte Branca. A fama chegou ao território soviético. Não demorou muito até a União Soviética considerá-lo como um grande problema e um inimigo que deveria ser um alvo prioritário. Mas o que fazia um simples fazendeiro, caçador finlandês, ser tão mortal no campo de batalha? A resposta é um grande conjunto de fatores. A experiência e a habilidade com o rifle de Simo eram formidáveis. Mas seu grande diferencial era a camuflagem. O atirador tinha 1,60m de altura, o que o ajudava a se esconder. E na hora de atirar, compactava a neve à sua frente para que, quando a arma se movesse após o disparo, a neve não se movesse muito. Assim, não denunciava sua posição. Você já esteve em algum lugar muito frio? Deve ter reparado que, ao respirar, sua boca libera um vapor parecido com uma fumaça. No frio da Finlândia, isso era muito comum. E para um atirador, poderia denunciar seu esconderijo. Para reverter essa situação, Simo costumava colocar neve na própria boca. A neve esfriava a respiração, que não mais saía com aquela fumacinha. Simo também escolhia muito bem os locais onde ficaria. Afinal, atiradores precisam de bons lugares, pois podem ficar horas estacionados no mesmo local. Muitas vezes, Simo se escondia em um morro do lado oposto em que o sol se punha. Como os dias no inverno finlandês são curtos, na maior parte do tempo, Simo estava escondido pelo escuro. Quando o sol estava no alto, o morro fazia a sombra necessária para esconder o atirador. Ainda por cima, caso alguém olhasse naquela direção durante o dia, precisaria olhar na direção do sol, o que prejudicaria a observação. Morte Branca conhecia tão bem o terreno que não precisava mudar de posição muitas vezes, como a maioria dos atiradores fazia. Simo disparava e esperava cerca de 30 segundos para atirar novamente. Esse tempo de espera o ajudava a se manter despercebido e os adversários não conseguiam descobrir seu paradeiro. Simo sempre buscava matar com um tiro só, priorizando a precisão e tendo como objetivo mortes limpas. Não era do seu feitio deixar os alvos sofrerem muito. Para tamanha precisão, não podia se dar ao luxo de ficar muito tempo sem comer. Quando atiradores ficam muito tempo parados e sem se alimentar, é comum começarem a tremer. Com certeza, isso atrapalharia o trabalho do Morte Branca. Por isso, o finlandês carregava pedaços de pão e cubos de açúcar para o manterem alimentado e com as mãos firmes. Essas e outras técnicas do melhor atirador da história estão descritas no livro do Major Tapio Sareleinen, chamado o Sniper Branco, Simo Raiha. O resultado desse conjunto de fatores levou o soldado a 259 baixas confirmadas. Dependendo das fontes, os números podem bater às 540 baixas. O despreparo dos soviéticos na guerra também contribuiu para o sucesso de Simo. A maioria dos soldados ali eram conscritos, pouco treinados e recém-recrutados pela União Soviética. Eram trabalhadores ou camponeses que, de um dia para o outro, foram convocados e estavam no frio da Finlândia enfrentando um dos melhores atiradores da história. A questão da visibilidade prejudicou os russos. Stalin, sabe-se lá por quê, mandou suas tropas com uniformes marrons e escuros. Com um ambiente gélido e repleto de neve, os soldados soviéticos eram facilmente visíveis para os camuflados e sagazes atiradores finlandeses. Como os conscritos mal preparados não conseguiam combater Simo, a União Soviética passou a tomar medidas mais drásticas para lidar com morte branca. Vários snipers soviéticos receberam a missão de abater o atirador inimigo. Para que Simo se distraísse e não percebesse os adversários, Stalin chegou a mandar mais dos soldados despreparados para servirem de isca para o finlandês. Sem sucesso, o líder russo também ordenou ataques de artilharia contra o Morte Branca. No dia 6 de março de 1940, Simo finalmente foi baleado. Na ocasião, tomou um tiro na mandíbula inferior. A bala, após o impacto, atravessou seu crânio. Soldados companheiros o resgataram e alegaram que faltava metade de sua cabeça. Apesar da gravidade do ferimento, Simo não morreu e recuperou a consciência no mesmo dia em que o conflito entre Finlândia e União Soviética terminou. O fazendeiro foi promovido após a guerra, de Alikersan, o equivalente a cabo, para Van Rieck, que é a patente de segundo tenente. Nunca tinha acontecido uma promoção tão grande na história da Finlândia. Morte Branca se recuperou, mas viveu o resto da vida com o rosto deformado. Posteriormente, voltou a viver pacificamente, criando cães e caçando. Chegou até a caçar algumas vezes com Uro Kekkonen, presidente da Finlândia, de 1956 a 1982. Todas as mortes que provocou foram anotadas em seu diário pessoal, chamado de Livro dos Pecados. Ele matou tantos que nem mesmo justificava as mortes nos escritos. Quando perguntado, Simo afirmava apenas ter feito o que mandavam. Ah, há um interessante e último detalhe. Muitos perguntaram a ele como atingiu tamanha proficiência no tiro. Ele sempre respondia com uma única palavra. Prática!